Como entender qual o melhor tipo de embalagem para o meu negócio? Acho que isso é legal também. A Embaloweb já nasceu como empresa voltada para o e-commerce. Já para atender a nossa própria necessidade e depois a necessidade dos alunos também. Foi a forma que a gente encontrou de vincular o negócio. Então, a ideia é você ter uma embalagem de qualidade para o seu e-commerce, seu material está protegido, então a embalagem de papelão, por exemplo, é onda B, é uma ondinha assim, refostada, e duas placas, entre duas placas. Então, você pega o material, você dá aquele toque, é seco, sabe? Porque é uma caixa rígida, com preço muito bom. Por quê? Porque a gente fabrica. E aí você tem também a opção de saco inviolável. O saco inviolável, a gente tem o eco, que é o reciclado, e tem o virgem, que a gente fala que é o branco, tem o virgem. E a ideia é que para frente também a gente possa fabricar o nosso próprio saco. Hoje a gente não tem intrusora, então a gente pega a matéria-prima e fabrica. Então, faz o molde do saco no tamanho que a gente quer. A caixa é a mesma coisa. Então, vem a lâmina, a gente corta, coloca no formato que a gente quer. Por isso que dá para personalizar a caixa de papelão. E por quê? Porque essa necessidade de fazer, de fabricar, trouxe para a gente a oportunidade também de oferecer outros materiais para o e-commerce. Então, por exemplo, o stretch é um produto também que a gente vende bastante, até para mandar para o mercado livre, essas coisas. Então, temos cores de stretch, temos acessórios para a embalagem, e a ideia também é aumentar aí o negócio. Legal. Faço bolha também para proteger. Legal. Basicamente é isso. Indo nessa linha, né? Quando eu tenho que começar a escolher, o que eu tenho que levar em consideração para fazer essa escolha? Porque como você falou, os preços são diferentes, as finalidades também são diferentes. Então, como eu faço essa definição dentro de todo esse mix de produto? Se eu tenho que ter uma caixa grande, se eu tenho que ter vários modelos de caixa, como é que vocês orientam isso hoje na separação? O cliente chegou lá na empresa, a primeira coisa que eu vou perguntar é, o ticket do seu produto é alto? Você está começando agora? Porque o ticket, se for alto, eu não posso falar para ele mandar num saco inviolável. Se for alto, ele tem que proteger bem. Então, vai plástico, bolha e a caixa. A outra situação, está começando agora? Às vezes o ticket é alto, mas você não pode oferecer muito, porque vai ficar caro e você não vai conseguir gerir o negócio. Às vezes a pessoa está começando com, sei lá, 100 reais, mil reais, não dá para investir tanto em embalagem. Então, assim, a primeira coisa é orientar o cliente nesse sentido. A gente já pega a confiança ali. Ele vai perceber que eu não quero apenas vender o meu produto, eu estou interessada no que realmente ele precisa. Quanto ao tamanho, depois eu vou até fazer um videozinho, porque dá para você tirar as medidas do produto e mais ou menos saber o tamanho da caixa que você vai precisar. A gente dá esse suporte lá na hora, caso o cliente precise. Se ficar alguma dúvida ali, se a caixa cabe ou não, o produto dele certinho. O ideal é não ter muita folga, mas também ter um espacinho ali. Por quê? Às vezes a pessoa faz kit, às vezes a pessoa vai passar um plástico bolha, então não pode ficar justo. Tem que entrar, vamos dizer, redondo. Boa. Ok, dentro dessa linha, que tipo de produto que vocês mais aconselham para o saco inviolável que eu posso mandar e que tipo de produto que é mais aconselhável para a caixa quando a gente vai fazer a análise do nosso negócio? Olha, qualquer produto que não tenha problema em amassar, que ele já venha protegido dentro de uma outra caixa, um saco com plástico bolha ou algum outro produto, um isopor, alguma coisa, esses você pode colocar no saco inviolável. Qualquer produto que tem chance de quebrar, de amassar, de rasgar kits, eu recomendo que vá na caixa. Se o produto é de valor alto, é pequeno, mas é alto, tipo um celular, é bom estar o máximo, mais discreto possível. Então, caixa dentro de caixa, para poder evitar a pessoa rasgar aqui um pouquinho o saco e já leva o conteúdo, some com a embalagem. Então, tem que ter esse cuidado. Às vezes a pessoa está começando, mas ela já está começando no nicho de eletrônico. Não vai ter jeito, vai ter que investir pesado. Legal. Então, na verdade, não é só ele ser frágil, tem que levar em consideração vários pontos. Como você falou, o ticket médio dele, o quanto que eu quero ocultar ele dentro da caixa ou deixar ele totalmente percebido ali dentro. Então, são mais do que um fator, não é só a resistência da caixa. Tem que levar bastante coisa em consideração e principalmente essa questão, de você, às vezes, quer economizar, mas é uma economia que não vale a pena. Quando eu estava começando, eu vendia mochila, por exemplo. Mochila, calça leg, bolsa feminina, e muitas vezes eu já peguei caixa, todo mundo acha que faz isso, né? Em supermercado, em farmácia, aí você vira a embalagem para ficar mais bonitinha, passa uma fita. Ou pior, eu usava craft nas mochilas. A mochila já vinha com o saco próprio, eu ia lá e revestia apenas com papel craft. Aí você tem que cuidar com a estética do seu produto. Se o seu cliente é um perfil que exige mais, que está pagando mais, não vale a pena você começar dessa forma. Por mais que seja o início, acho que não vale a pena. Aí tem pessoas que já querem começar também demais. Ah, já vou fazer personalizado. Aí quer comprar 100 unidades de personalizado na embala. Não dá. Porque como a gente é fábrica, para mandar personalizar, tem um custo, tem um clichê, tem um monte de coisa que a gente vai ter que inserir nessa produção. Então, tempo, parar um período de produção ali nosso para atender aquela demanda, então não pode ser pequeno. Geralmente o Lucas, quando vai fazer personalizado, é a partir ali de 500 unidades, mil, vai depender do tamanho do produto. Então, também não recomendo. A galera já quer começar com personalizado, rótulo e tal. Não acho viável. Tem quem faça, mas eu não acho viável. E ainda assim, vai precisar da caixa da Embalueb. Por quê? Porque provavelmente sua caixa vai ser linda, maravilhosa, personalizada. E o correio vai detonar transportador. Então, você vai precisar de uma outra caixa, que é a nossa, parda, lisinha, para poder proteger a sua caixa maravilhosa. Então, não tem jeito. Embalueb, gente. Eu vou... Muito bom. Um ponto legal quanto a isso. Você falou de quantidade. A quantidade que eu vou comprar influencia e até o quanto que ela influencia. Porque eu quero te trazer uma ideia para vocês fazerem sentido o meu pensamento. Influencia, sim. Por exemplo, no nosso site, nós temos valores bons de milheiro, tudo a preço de milheiro. E você pode comprar de 25 unidades até 2 mil. Aí, para ser atacado, isso que já está um preço bom aí, pessoal. Pode dar uma olhada na concorrência e conferir o nosso. E aí, você vai comprar atacado, já é acima de 2 mil. Então, a gente pede 5 mil. Dessas 5 mil unidades, você pode escolher SKU diferentes para mesclar. Então, mil de uma... 18, 11, 8. E assim vai. 16, 11, 4. Você vai escolhendo. A partir de 5 mil já é atacado. Como no site só vai até 2 mil, às vezes, a depender da negociação com o meu cliente, eu vou para 3 mil também. Se só pode 2 mil no site, eu quero comprar 3, eu já consigo incluir no valor de atacado. Tudo vai depender da nossa negociação. Mas o ideal mesmo é 5 mil para a gente garantir um preço bom. Certo? E tem agora a novidade que é para revenda. Então, se você vai revender, nós temos duas tabelas para entregar para a pessoa que tem interesse na revenda de embalagens, que é de saco inviolável e de caixa também, para poder atacar ali no preço. E de repente, se você vende também no e-commerce, você já pode aproveitar, que era o nosso caso. A gente fabrica e também consome. Legal. Então, faz sentido, porque o que eu sempre oriento as pessoas, às vezes as pessoas entram com a caixa, eles querem ter uma caixa para cada produto. Eu falo, cara, não. Tenta chegar numa média aonde você consiga, por exemplo, eu tenho essa caixa que eu mando isso e essa daqui que é um pouquinho maior, mas ela também vai. E eu tentar encaixar para eu te entregar volume e também facilitar a minha compra do que eu tenho que repor 10 caixas diferentes do que eu tenho que repor, cara, 3 caixas diferentes. 70, 80% dos meus produtos vão nessas caixas, então essas caixas vão me atender. Faz sentido eu agrupar assim, chegar num tamanho médio e qualquer coisa eu complemento a embalagem com mais, com aquele craftzinho, com alguma coisa dentro disso. Faz sentido essa lógica? Eu vou falar o primeiro ponto negativo desse daí, dessa situação que você colocou, o pulo do mercado livre. Você já recebeu uma caixa extremamente desproporcional ao tamanho do produto? Tipo assim, você compra você compra uma jujuba e aí vem uma caixa deste tamanho. Já passou por isso? Sim. Esses dias eu comprei, sei lá, vamos dizer que eu comprei um carrinho. Veio uma caixa que cabia o meu filho de 3 anos. Entendeu? Um carrinho, uma caixa de mais de 98 centímetros. Falei, gente, o que é isso? Então vai ter gente que não vai ter esse filtro ali. Quando a pessoa está começando, às vezes ela não consegue pegar a dica da forma que a gente está passando. E outro detalhe, às vezes é o que eu te falei, uma economia boba que tanto faz se o mercado livre, por exemplo, tanto faz mesmo se ele vai ter caixa para cada tipo de produto. Eu acredito que seja por uma agilidade lá deles interna. É, eu acho que faz pela agilidade, né? Porque hoje, se você pensar num seller, mesmo pequeno ou grande, ele deixar a caixa pré-montada facilita para ele. Se ele tiver 10 tipos de caixa para ele pré-montar, ele não consegue. Mas se ele trabalhar com 4 tipos de caixa, muitas vezes ele consegue. Então aí você tem que pesar bastante. Para o mercado livre, eu tenho certeza que não é uma questão de economia. Deve ser de agilidade. Porque a gente fica, meu Deus, como é possível gastar tanta caixa? Né? Eles gostam. Tomara que vire cliente da Embala também. E para o nosso cliente, né? Que está aí no e-commerce e quer um seller menor, o que eu recomendo? Se você não tem uma gama muito grande de produtos, a dica que você deu está certíssima. Pega caixas intermediárias que você possa, inclusive, colocar kits. Você falou de complementar, né? Com um craft, aquelas, o saco, né? A almofadinha, plástica, alguma coisa que você possa complementar para não deixar no vácuo também, né? Produto não embalançando na caixa, não quebrar, não danificar. Mas ter essa ideia de que caixas intermediárias, com certeza, você vai ter um aproveitamento melhor. Para kit, para combo, para tudo. Então, fica essa sugestão aí para vocês. Tchau. 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 Tchau.